Multiformas estofados R$ 1.490 Olha só, nós temos outros produtos aqui Não é só sofá não, viu? Tem mesas, tem estantes, tem várias outras novidades E tem lançamento na Multiforma Dá uma olhadinha aqui no Sofá Texas A medida dele é de 3 metros Retrátil, reclinável Com pillow top Vamos mostrar aqui também, William Outra novidade, outra promoção Aqui nós temos o Sofá Oregon Para 3 lugares R$ 1.490 Retrátil, irreclinável Quer vir conhecer a Multiforma? Quer vir conhecer e aproveitar todas essas novidades? É fácil, anota aí o endereço Avenida Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, o famoso anel viário Número 3993 E o telefone é 2358-3013 2358-3013 Quer mandar um WhatsApp? 981613088 Multiforma, vem pra cá Olha só, vem pra cá